Olá, sejam bem-vindos a mais um A Vida e Um Corre. Eu sou o Rafa. Eu sou a Dé. E a gente vai trazer um assunto muito especial pra vocês, que nada mais é do que a residência. Como fazer, documentos, tempo, preço, tudo o que você precisa saber. O que é a residência? O que é a residência? Pra começar, essas coisas não tem no Brasil. Esquece. E o que é a residência? Residência nada mais é do que você informar para o comune onde você mora. Ou seja, a prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade precisa saber onde você mora. Então, você vai dar entrada no comune na sua residência. Eles falam também, por exemplo, pra ver se é apto, tipo, o lugar que você está morando se é apto pra você, se é seguro. É bem interessante. A gente já conta cada detalhe, tá bom? Mas o que precisa? Bom, vamos começar com o básico. O que precisa pra você fazer a sua residência? Primeiro de tudo, você vai ter aqui no comune, onde você vai preencher o módulo que você está pedindo a troca de residência ou está querendo fixar a sua residência naquele comune. Esse módulo você completa com os seus dados, se você está vindo de um outro comune, se você está vindo do mesmo comune, ou se você está vindo do exterior. Ali também tem os dados da casa, quantos quartos, metragem, o que compõe a casa, banheiro, sala, cozinha, enfim. Você fala também quantas pessoas moram, quantas pessoas vão morar, por quê? Por exemplo, uma casa de 60 metros quadrados não habita 10 pessoas. Não conseguem viver 10 pessoas ali dentro. Então, eles vão conferir tudo isso. Se tem 50 metros quadrados, não tem como 10 pessoas morarem. Você não pode simplesmente ir para uma casa pequena com outras 8 pessoas, 10 pessoas. Então, tem que estar tudo registrado, explicado bem como é a casa, quanto tem de espaço, para ficar bem explicado para o comune, para ele saber que você pode morar ali. Tá. E uma coisa, por exemplo, se você está vindo do exterior, então, brasileiro, por exemplo, que está fazendo a cidadania e tal, ou que não tem a cidadania, precisa primeiro tirar toda a documentação, o permisso do sojourno, para poder dar entrada em uma residência. Sim. Lembrando sempre que, para uma pessoa que não tem a cidadania, tem que ter o permisso do sojourno. Para se ter o permisso do sojourno, você tem que fazer um documento básico. Se chama Cessone Fabricato. Esse documento nada mais é do que você falando, que o proprietário da casa falando estou hospitando a pessoa tal, 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 no caso, o estrangeiro, sem cidadania, sem nada, tal, 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 na minha casa, a partir de tal data. Se o proprietário não faz isso, é multa. É uma declaração. É uma declaração. E você tem, a partir do momento que você chega na Itália, você tem dois dias para fazer. Então, fiquem atentos. Sim. Tá. E a multa é, pode chegar, por exemplo, aqui no nosso comune, pode chegar a ser até 300 euros. Então, é meio puxado. É puxado. É uma outra coisa também, é que para fazer a residência, você pode ir até o comune, mas tem outros meios. Tem a PEC, que seria tipo um e-mail, mas... Direto do comune. Direto do comune, mas eles não recebem de fora. Então, você precisaria ter um endereço, e-mail PEC também. Só se comunica PEC com PEC. Meio difícil de fazer, digamos assim. Pode ser feito também por correio, e ir diretamente com eles, tá bom? Porque tem que preencher esse módulo e tal. Exato. Lembrando sempre que, você pode baixar o módulo na internet, porém, todos os documentos, o módulo, tudo igual que você vai fazer. Correio, você vai fazer com o comune. Lá você vai ter a ajuda da pessoa para preencher, e é melhor. Vamos para o preço. Não tem que pagar nada. Foto, fotocópia da carta de identidade, código fiscal, essas coisas. Tem comune que tira na hora, tem comune que não tira. se você quiser ir, mas enfim. Já vai com tudo pronto. Já vai com tudo pronto. Faz todas as cópias, que eles pedem, e já vai com tudo pronto, porque assim, você não perde tempo, vou ter que voltar no comune e tal, para trazer tudo de novo. Bom, lembrando que, existe o certificado de residência. Depois que você faz a residência, você pode pedir esse certificado de residência, mas aí sim você paga. Mas para dar entrada na residência, não. Você gasta só com a documentação, que você precisa fazer. O que você precisa fazer não, são as fotocópias, tá? Sim. Depois que você fez tudo isso, no comune e tal, deu entrada, a data de residência, começa a entrar a partir da data que você fez, o pedido no comune. Os documentos necessários, carta de identidade, código fiscal, de todo mundo que vai se mudar, para aquela casa. se é um cidadão estrangeiro, que já tem o permisso de sojourno, também tem que levar o passaporte, e o permisso de sojourno. Por exemplo, no caso da Dan, quando ela chegou, ela ainda não tinha o permisso de sojourno, mas já tinha dado a entrada. E não tinha cidadania também portuguesa. E não tinha cidadania portuguesa. Eles aceitaram também um comprovante de que ela tinha dado a entrada no permisso de sojourno, na costura. A costura emite um comprovante que você deu a entrada, e com ele, a gente levou para o comune, e eles aceitaram. Vai ser assim em todos os comunes? Não, não sabemos. No nosso caso, foi assim, eles aceitaram, conferiram entre eles, inclusive, eles até conversaram, para ver se podia ser feito ou não, e aceitaram, e foi feito. Sim. Outra coisa, Códice Fiscal é como se fosse um CPF. Como se fosse, vamos dar um exemplo. E a costura seria como se fosse a polícia local. Próximo passo para fazer a residência? É o tempo. O tempo. Você tem até 20 dias, a partir do dia que você simula, você tem 20 dias para apresentar tudo isso. Então, lembrando sempre, tem que ficar atento sempre aos prazos, porque sempre tem sanções, sempre tem uma multa, alguma coisa, se não fizermos tempos certos. Vai demorar quanto tempo a minha residência? Essa é uma dúvida muito grande. A partir do momento que você entra no Comune, e fala, quero fazer minha residência, e você preenche o módulo, e eles já colocam no sistema, sua residência está feita. Ela vai ser confirmada, com a visita do Vigile, numa data que vai ser acordada, mas enfim, a sua residência é válida a partir daquele momento. Ela só vai ser finalizada, depois da visita do Vigile. E como que funciona a visita do Vigile? Você escolhe, não é que você escolhe o dia para eles passarem, você escolhe os horários. Então, por exemplo, segunda, sexta, eu estou em casa de manhã, ele pode passar de manhã. Demorou aí, no meu caso, demorou um mês. e eles têm um mês para passar, acho que foi tipo, o dia, o último dia que ele tinha, eles passaram. Só que eu não estava em casa, porque foi um sábado, a gente achou que ele não passaria mais. E a gente saiu. E aí, nesse caso, ele voltou, acho que na segunda-feira, né? Sim. Na segunda-feira, porque eu coloquei inteira disposição, porque na época eu tinha acabado de chegar, não trabalhava ainda, enfim. E aqui, já onde a gente mora hoje, ele passou, tipo, a gente deu a entrada, não, imagina, foi acho que um dia, dois dias depois, ele já veio. A visita dos vigiles, ele entra na sua casa, para tomar um café, não, brincadeira, ele entra na sua casa, ele vai conferir tudo, ele vai entrar no quarto, ele vai entrar no banheiro, ele vai ver se comporta, como a gente falou, se comporta, se o apartamento ou a casa é apta, para mais uma pessoa, ser segura, então ele vai ver, por exemplo, uma saída de gás que está estranha, se alguma coisa está fora do normal, às vezes ele pede, olha, esse apartamento é mais antigo, 1970, mudou a saída de gás, vamos dar um exemplo, que foi uma das coisas que aconteceu a gente. A gente precisa do certificado. precisa de um certificado, leva até o comune, para dizer que está tudo bem, a gente levou, ok, porque uma vez era de um jeito, e hoje em dia mudou, mas é seguro, não é que não é seguro, mas eles veem tudo isso, que é muito interessante, né? É uma medida de segurança, para o próprio cidadão, não vai colocar as pessoas em lugares, que não tem condição de se morar, de ter uma condição de vida boa, porque é um risco para o próprio cidadão, é uma segurança para nós. E é um controle, é, e é um controle, então toda vez que você sair da sua cidade, você tem que fazer a residência. Sim. Uma outra coisa, ah, mas eu vou passar seis meses estudando na Irlanda, eu vou precisar fazer a residência de novo? Não. Não, porque você não vai trocar a sua residência para a Irlanda, se a sua residência continua aqui, mas o seu domicílio será na Irlanda, é outra coisa, mas a gente deixa para o próximo vídeo também. Exatamente. Bom, mais alguma coisa que você quer acrescentar? Sim, agora os documentos e coisas que precisam ser alterados depois da sua residência. Boa, interessante. É muito importante saber. Por exemplo, a sua patente de guida, ou seja, sua carta de motorista, ela precisa ser adornada, ela precisa ser atualizada, ou seja, você tem que ir com ela também para o comune, para eles atualizarem. Eles fazem tudo. Você leva, eles entram em contato com a motorização, motorizazione, que seria o DETRAN, seria o nosso DETRAN. Eles entram e avisam, ó, está mudando de residência, está vindo para a ex-comune, enfim, eles resolvem toda essa parte. Bom, passaporte e carta de identidade, precisam ser alterados? Carta de identidade, não. Passaporte, em algum país que você vai viajar, pode ser que peça e queira ver a sua residência, hipoteticamente. Pode dar dor de cabeça? Pode ser que sim, pode ser que não. Precisa trocar? Não precisa trocar. Passaporte, ele é válido até a data de validade dele, é 2040? Vai ser até 2040. Quem dera. É, se fosse. Mas, enfim, não precisa trocar. Outra coisa, é o médico de base. O médico de base, a gente já falou também no vídeo da saúde, como funciona a saúde mais ou menos aqui na Itália. Como nós falamos nesse vídeo aqui sobre saúde na Itália, o médico de base é uma coisa também que tem que ser trocada? Não necessariamente. Se você está mudando de uma casa no mesmo comune, não se troca médico de base. Se você está saindo de uma casa, de um comune A, para um comune B, depende. se eles estão dentro do mesmo distrito sanitário, não precisa trocar obrigatoriamente do médico de base. Então, eles só precisam pertencer ao mesmo distrito. Por exemplo, aqui, o LSS 2, Ásolo. No distrito de Ásolo, no distrito sanitário de Ásolo, nós temos Ásolo, Cairano, Monte Beluna, Altívar, enfim, várias cidades. Se eu sair daqui para Monte Beluna ou para Ásolo, eu não preciso trocar o médico de base, eu posso continuar com o mesmo. Se quiser. Se quiser, eu posso trocar porque é mais perto, mas não tem obrigatoriedade de trocar. Se você está mudando de um comune A para um comune B, de um distrito sanitário A para um distrito sanitário B, sim, você tem que trocar obrigatoriamente. Lembrando que não importa se você está indo para o mesmo comune, de um comune para o outro dentro do mesmo distrito ou de distritos diferentes. você tem que ir na ASL, que é a agência sanitária local, com o comprovante da entrada da residência, terceira sanitária e carta de identidade. E ali você vai falar para a agência sanitária local que você está mudando de endereço. Básico. Só isso que precisa. E por fim, a terceira eleitoral. É onde você vai votar. Cidade A, B, C, D, enfim. Não precisa fazer nada. Ela vem automaticamente para a sua casa. É o documento mais fácil que você vai ter. Até porque aqui não é obrigatório votar. Não, você vota efetivamente se você quer. Não é que nem no Brasil que você tem que justificar. Nem é isso. Precisa. É só não aparecer. Enfim, esse foi mais um vídeo da Vídeo Um Corre. Não deixe de nos seguir lá no Instagram e na nossa comunidade também. Deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês tiveram alguma dúvida. Se vocês tiveram uma experiência diferente. Porque é aquilo. A gente sempre cresce na troca de informação. Sim, compartilhando experiências. Exato. E outra coisa. E compartilhem também para quem está vindo aqui para a Itália e para quem você acha. Até para fazer um passeio, né? Sim. Enfim, é isso. Um beijão e um grande abraço. E um grande abraço.